Olá, boa noite! Está no ar o Jornal de Blumenau dessa quarta-feira, dia 9 de março. Confira os destaques da edição de hoje. Prefeito Mário Wildebrand vai à Brasília em reunião para a federalização da FURB. Vereadora fala sobre a importância do papel da mulher na política. Tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira e as políticas públicas realizadas pela Casa Elisa Blumenau. Essas e outras informações você acompanha agora no Jornal de Blumenau. Na noite de ontem, a Apan foi derrotada pelo Vôlei Guarulhos. A partida, apesar de muito equilibrada, terminou em 3 sets a 1. Foram duas horas de confronto com sets bem disputados. A equipe blumenauense agora está na quinta colocação. E acompanhe agora como vai se comportar o tempo nesta quinta-feira. Quem traz as informações é o meteorologista do Alerta Blue, Aleph Matos. Boa noite, Aleph! Boa noite, Vitor. Na quinta-feira, a instabilidade retorna aqui para a região de Blumenau. O amanhecer começa com maior presença de nebulosidade, mas no decorrer da manhã da quinta-feira, o sol volta a predominar em meio à variação de nuvens, favorecendo o outro dia de calor aqui no nosso município. No amanhecer, a mínima varia entre 24 e 26 graus e a máxima varia entre 33 e 35 graus. Por causa desse calor, abafamento e também da passagem de uma frente fria no litoral de Santa Catarina, há condição para pancadas isoladas de chuva contra voadas e risco para temporais isolados. Temporais que podem vir acompanhados de rajadas momentâneas de vento forte, descargas elétricas e chuva intensa em curto período de tempo. Com a previsão do tempo, Aleph Matos, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. O Jornal de Blumenau faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir as últimas atualizações do mercado financeiro, os empregos oferecidos pelo Cine de Blumenau e o trabalho marcante realizado pela Rede Feminina. Não saia daí, nós já já estaremos de volta.